A luta do seu Valdir, de 65 anos de idade, tem se tornado cada dia mais pesada. Sem o remédio recomendado pelos médicos para tratar um câncer raro na tireoide, a saúde dele anda debilitada. A doença, infelizmente, se espalhou pelo corpo e as dores aumentaram. Os dias vai passando, né? No meu caso, é um caso raro, né? Não vem a medicação correta, então o trem vai só agravando, né? Há menos de um mês, a gente mostrou a história do eletricista aqui na Record TV Goiás. A justiça determinou que o Estado pague pelo remédio Vandetenib, que custa cerca de 30 mil reais a caixa. O medicamento é o único, segundo os médicos, capaz de ajudar. Mas o processo é burocrático e já se arrasta há três meses. Por isso, a família pediu ajuda em dinheiro. Depois da reportagem, conseguiram parte da quantia. Mas a família descobriu que poderia já ter conseguido o valor suficiente para comprar pelo menos uma caixa do medicamento que garantiria o tratamento por pelo menos um mês. Só que, infelizmente, uma pessoa fingindo conhecer o seu Valdir aplicou golpes pedindo ajuda. A Ana Angélica está aqui, filha do seu Valdir. Descobriu esse golpe. De que forma que vocês ficaram sabendo, Ana Angélica? Pessoas entraram em contato via WhatsApp. Até uma pessoa conhecida minha, do interior aqui próximo, entrou em contato perguntando se eu tinha recebido um valor. Aí eu falei que não. Se ela tinha feito o Pix na conta do meu pai, pedi para ela o comprovante, ela me mandou o comprovante. E aí a gente teve a certeza que esse dinheiro não tinha vindo para o meu pai. Que essa pessoa estava recebendo valores decorrentes, porque era para vir para o meu pai, usando a imagem do meu pai, usando a doença do meu pai, a nossa situação, para poder ganhar dinheiro em cima do meu pai. Ana Angélica recebeu áudios gravados pelo criminoso e que teriam sido enviados para uma vítima, que fez a doação para a conta errada. Olá, bom dia, tudo bem? Desculpa, demora sim. Vai ser R$ 500,00, porque eu estou tentando bater os R$ 31.500,00 no seu Valdir, assim, rápido, né? Porque o estado dele não está muito legal. Desculpa, demora em responder. Minha mãe me passou mal ontem também. A gente precisou correr com ela para a médica, tudo. Aí está um pouco complicado, né? A gente perdeu a família recentemente. Aí minha mãe não está muito bem, minha avó também não. Enfim, aí eu vou te copiar o Pix. Aí você passa o seu Pix, a localização, tá bom? Obrigado, vamos tirar qualquer coisa de uma disposição. O golpista também criou um perfil no Instagram com a foto do seu Valdir. Mas assim que foi descoberto, deletou a conta. O caso foi registrado na Polícia Civil. A família aguarda por justiça e se diz revoltada com a situação. Uma pessoa tirar proveito de umas coisas dessas, né? É muito triste, uma pessoa muito pobre de espírito, né? Uma pessoa de muito má índole, de muito coração, muito ruim. Poderia, meu pai, estar com uma qualidade de vida bem melhor já. Poderia estar bem melhor. E a gente se sente impotente porque a gente sabe que vai demorar a pegar essa pessoa ainda, que tem todo um procedimento. E que a gente quer justiça. Justiça, porque essa pessoa tem que parar de fazer isso com... Ela já não fez só com meu pai, ela está fazendo com outras pessoas. Então essa pessoa precisa ser parada, barrada mesmo pela polícia. O delegado da Delegacia Estadual de Crimes Cibernéticos alerta para golpes como esse. A nossa recomendação principal é sempre manter uma postura vigilante e desconfiada. Seja de qual for a situação, né? Uma doação, essas compras na internet, conversas com terceiros. A principal recomendação é essa. E nesse caso específico, a gente recomenda de que seja verificado o titular da conta beneficiada na hora de fazer essa transferência bancária. Então, independente do perfil da rede social que esteja fazendo pedido para doação ou qualquer tipo de ajuda, verificar na hora de for transferir o dinheiro se a conta, o nome da conta está no nome do interessado ou de um familiar muito próximo. Segundo a filha do eletricista, o Estado pediu mais três meses para liberar o remédio. A Alice, netinha do seu Valdir, tem só oito anos, mas já entendeu que o câncer não espera. Ela veio do Ceará para ficar pertinho do avô e tentar ajudar. Entre um chamego e outro, a Alice produz pulseiras de miçanga para vender. Eu estou fazendo pulseira, colar e, a vez em quando, eu faço anandizinhos também para ajudar o meu avô. Por que ele precisa desse dinheiro? Para o tratamento dele. É caro? Muito. Como que é ter a netinha aqui pertinho do senhor? Foi uma força a mais ver todo esse esforço dela aí também? Como que o senhor se sente? Eu posso falar que é um remédio a mais, né? É um paliativozinho a mais, né?